Mas pô, tô sabendo que uma galera, pô, a menina que veio fazer o exame aqui de covid, anteontem aqui em casa, tomou duas doses já, mané, não tem jeito, né, eu cheguei assim, eu tava esperando, aí o meu pai, meu pai é um zentrosa do caralho, eu tô lá, a menina tá preparando as paradas, né, botou uma roupa, parecia que eu era feito de césio, chegou perto de mim lá pra fazer o exame, meu pai colou ali pro lado da moça, já foi vacinada já, menina? Já foi vacinada? Aí ela, já sim, senhor, mas foi duas doses? Foram as duas doses, ai, que benção, eu fui duas doses também, tu sentiu alguma coisa? Não, não senti nada, eu também não senti nada, eu tô bem, eu tô benzinho, bem, bem, e a mina lá, assinando papel, o cara cheio de pressa, né, devia ter exame pra caralho pra fazer, e meu pai resenhando, resenhando, atendeu muita gente hoje? Tá complicado? Ah, ela falou, ah, hoje tá até mais ou menos, mas tem dia que é pegado, é, não, eu vi que vocês marcaram, chegaram um pouquinho atrasado, eu imaginei que você pudesse ter muita gente, ela, não, tava um pouco de trânsito, ah, tá, ah, você atende muito aqui pro Botafogo? Falei, puta que pariu, assim, tipo, caralho, pai, dá uma segurada, só que depois que você fica velho, conselho, né, pô, irmão, deixa pai e mãe falar, tá ligado? Quando você é adolescente, você fica, tipo, ai pai, que saco, mas depois você fica, velho, deixa eu falar, mano, deixa eu falar, aí eu só ficava rindo e ele lá, resenhando, 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 tá ligado, resenhando, tem jeito. Bateu! Bateu!